O que você pode fazer, você vai fazer um vídeo pra você. Se você tiver um vídeo pra você, você tem um vídeo pra você. E aí, pessoal. Alguém tá com um probleminha aqui, ó. Hummm... Carro grande, horário de lixão. Ah, pode crer. Lixão é essa hora. Opa! Calma aí, irmão. De Buena. É isso que eu gosto. É carro grande, é onde que me dá coisa. E aí, mano? Tranquilo, vai? Bom, se dá uma arrumada no motor aí Só o motor que é completo, velho Só o motor Só o motor, né, mano Rapaz, eu fui roubado agora, mano O cara levou minha moto, você acredita, velho? Sério? Sério, sério, velho, sério Foda, mano Tava vindo pra cá trabalhar O cara pegou minha moto e vazou É uma Hornet, velho Vermelha Vixe É, você vai ficar assim não, mano Eu ainda vou pegar esse cara aí, tio É, então, só o motor mesmo, você quer, né? Só o motor De boa, vai ficar 2.500, pô Eu sou... quanto? 2.500 2.500? É o motor, né, mano Mas a gente pode fazer um descontinho Arredondar pra 2 Porque você tá no gelo, velho Senão você vai morrer de frio aqui Tem como transferir, irmão? Tipo, eu não tenho dinheiro na mão Mas eu tenho no banco Caramba, quanto aí que você tem na mão aí agora, irmão? 800 Aí não dá, velho, não dá, mano O que eu posso fazer é o seguinte Eu conserto aqui o motor A gente vai em um local Você me passa grana, velho No banco ali na frente Alguma coisa, velho No caixa Beleza Demorou então Vou acertar o motor pra você aqui Vou recuperar o dinheiro da minha moto Que foi roubada, velho Pra nem saber Sai mensagem Aí, aí, mano De boa Deixa eu abaixar o capô aqui Beleza Tranquilo Só um segundinho aqui Só guardar a malha Não Rapidinho Só fazer a necessidade aqui Porra Tinha que cagar, velho Senão não dava ruim isso aqui, velho Vambora Aí, vambora aí Não é ruim, mano? Fui roubado e recuperou meu dinheiro, velho Agora que eu tô reparando, ó Tá tudo com neve, ó Por causa de Natal, ó Tudo nevando Isso aqui é bom, mano Promoção de Natal voltou, hein, mano Promoçãozinha de Natal Pros caras Já fiz ele a 2000 Motorzinho do cara De boa Não abusei muito, né, velho Senão os caras não aceitam Onde é que tem banco aqui? Opa, ali, ali, ali Ali atrás, ali, ali Ali atrás tem o banco, ó Aproveitar pra guardar meu dinheiro Que eu tô com muito dinheiro aqui É 2000 mesmo, rapaz Rapaz, é, mano É porque é o seguinte Como tá o Natal A gente tem que fazer O nosso teste de terceira Sozinho, tá ligado? A gente não tem nada De convênio com o banco Não tem nada, hein, cara Não, mas aí é o seguinte É o décimo terceiro, né, velho Aí esse mês, assim É um pouco mais caro Porque a peça tá vindo Do Japão, né Que a gente parou De pegar a peça dos Estados Unidos Aí tá mais longe Aí fica tudo mais caro Aqui tem negócio De papai noel, tá ligado Rena Aí dá prejuízo pra nós Os caras não querem usar mais motor, velho Entendi Oi, irmão Qual que é a sua conta, meu cara, aí? Minha conta é 2017 Valeu, meu irmão Vamos trabalhar em qualquer coisa Dá um toque Aquele cara consertou pra mim E por dois mil Só dá um toque aí Que eu volto aí, de boa? Ele, ele, não É nóis É nóis, tiozão É nóis Nunca mais vai me chamar isso aí, velho Dois pau no motor, velho O cara foi rápido, hein Aceitei na hora que apareceu E não consegui Vamos pro próximo Vamos pro próximo Esse aí foi de boa, mano Pô, sério mesmo? Eu tava paradão lá na... Pegar o trampo? Ah, agora essa galera foi Nossa senhora Tava lá paradão Do nada o cara entrou na minha moto E vazou Depois eu tenho que ver Como é que eu vou recuperar ela Olha o caminho que o GPS faz Pra gente passar, hein? Vamos ver, hein? Se vai dar tempo Da gente chegar lá Se alguém vai pegar Da nossa frente É, ali embaixo, ali, ó Dessa vez eu fui mais esperto Tem um mecânico ali embaixo, mano Se esse cara tiver aqui em cima Eu atropelo ele Vem com essa não Esse aqui é meu Opa, e aí, irmão Tranquilo? Rapaz do céu, mano Você vai ter completo aí Ou só o motor, mano? Completo, completo Completão, completão Deixa eu ver qual o problema Que o senhor tá tendo aqui, velho Motor, capu Rapaz, capu Você tem que só Acho que eu tenho uma peça ali, mano Tem uma peça de capu ali Pra botar no local Deixa eu ver aqui Pode é que eu bati contra uma Ferrari É, então E a Ferrari, cadê ela? Ela é interessante Pra gente consertar, cadê ela? Tá lá embaixo, pô, tá lá embaixo Sério, a Ferrari Tá lá embaixo? Nossa senhora, velho Ô, mecânico sortudo Vambora ali Cara sortudo, mano Deixa eu ver aqui atrás Amortecedor traseiro Cara, então Tipo assim Eu acabei de dar um desconto A um cara ali Então acho justo Também te dar desconto, né, velho Todo mundo De boa, Natal aí Curtindo Sei que você tá bêbado aí, ó Para não dar problema pra mim Pra você Te dando serva polícia Fica cinco milzinhos Redondo aí Vou ali ficar Demorou, demorou É isso aí, mano Senão chama a polícia aí Fala que tu Tá dirigindo bêbado Vamos acertar o motor aqui Que é o principal, né Ô, meu senhor Falei contra Falei contra, meu senhor 2017, irmão Chegou aí, parceiro Chegou aí Chegou, irmão Chegou sim, velho Chegou sim Aí, tudo certinho Tá tudo inteirinho Dá uma olhadinha Vê se o carro tá ligando de boa Dá os confere Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver se tá tudo certinho Fiz um bom trabalho, mano Aí, ó De boa, né Certinho Ah, tá de boa, tá de boa E você, irmão da Ferrari O cara fez um bom trabalho, velho Qualquer coisa a gente tem um trabalho bom aí pra tu Ah, já arrumou já Já arrumou já, né, mano Valeu, valeu, amor É nóis Bom trabalho pra vocês dois aí Valeu, valeu, valeu 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 Eu vou querer tirar mais uma grana ali Mas o cara não Vambora, vambora Vambora pro próximo, mano Vambora pro próximo Ah, os dois é amigo, mano Por isso que eles se bateram ali Ficou tudo cedo de boa, mano Ainda bem que eles se bateram Que eu acabei saindo ganhando dinheiro Deixa eu botar o cinto aqui Pra não dar problema Nós vamos meter um assalto ali, ó O cara de Ferrari Quero meter assalto Cheio de dinheiro Quero meter assalto Talvez ele tenha dinheiro Por causa de assalto, não é mais? É polícia É polícia aí, ó Ah, tem que ter polícia Tem que ter polícia Por que policiazinha, velho Eles não param, não, mano Eu quero que acolheta os caras lá Eles não param, mano Olha isso Olha pra trás, seus vermes Eles não olham pra trás, mano Tá vendo que eu tenho um cara Seguindo eles Para, não A esparar ali agora, mano Nossa, só quem manda eles falar Parar ali Ô irmão, ô irmão, ô irmão Para de correr, tio Vocês são idiotas? Porra, compra um carro Quer uma balinha também? Quer balinha do que, tio? Que balinha? Que balinha? Que balinha? Que balinha? Uma balinha? Que balinha, mano Você é idiota? Burro? Quer uma balinha? Fica parado aí Que eu vou te dar uma bala Toma uma balinha, então Não consigo dar um retão na cara dele, mano Pô, eu tava ali Ia falar com o policial ali Tava esfiguindo ele Meu jogo cai Eu não sei o que tá acontecendo, velho Pode ser que esse vídeo fique pequeno Meu jogo tá caindo sozinho, velho Será que o seguro já devolveu minha moto, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui É que minha moto é insegura, né? Cuidado que tem uma polícia vindo ali Vai pegar você aí, tio Já metiu com a aguentar A salida pro cara O cara já ficou doido já, né? Vamos voltar Vamos voltar Eu tenho que ir lá pegar de novo o trampo Deixa eu ver se devolveram minha moto Devolveram minha moto Não é que não, hein? Seguro é assim mesmo Cadê? 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 Aqui Aqui Ó, quem deixa a dica aí Porque que meu jogo tá fechando, velho? Pô, já deletei Já baixei de novo, velho Tá fechando meu jogo do nada, velho Não sei se é algum... Só porque eu tô gravando Eu sei lá, velho Algum problema está errado Aqui não pode estar certo, mano Porque senão... Ó, os caras que eu consertei Tá ali, ó Cansertei o carro dele Tá ali Aí, chegamos aqui novamente No mesmo pique No mesmo sinistro Deixa eu deixar bem aqui Que foi aqui que roubaram a última vez Vamos voltar pro trampo Vamos voltar pro trampo, hein? Só tem que pegar o caminho de volta Agora de novo De boa Ô, irmão, pode quebrar o carro dos outros aí, mano Cê é idiota, tio Passar por cima Você vê quebrando esse carro aí de novo, irmão O cara da moto O que que é, irmão? O que que custa uma moto dessa? Pra você, barato Por quê? Tá querendo comprar? Ah, só pra saber, não Não é que eu sou novo na cidade, pô Ah, pode crer, mano Então, tem um cara ali atrás, ali, ó Atrás de mim, ali Atrás daquele muro Falou que tava dando uma moto Pros caras que tava começando agora, mano Dá uma olhadinha pra você ver ali Vê lá, vê lá Vê lá, vê lá Ô, mec, ô, mec Fala aí, irmão Tem uma chata que não dá pra vender aí, barato? Tem não, mano Ela atrás do muro lá Tem um cara dando a parada lá Vê lá, vê se ele tá dando pra você também, velho Tá do muro lá, ó Tá do quê? Tá dando umas paradas também ali Atrás daquele muro ali, atrás ali, ó Ele tava dando essas paradas aí Que você tá querendo comprar, velho Então, eles tavam querendo dar Dá uma olhadinha ali Dá uma olhadinha ali Isso aí, seus trouxas Valeu, irmãozão Já mandei dois embora Bora, vamos continuar, mano Um foi atrás de alguém dando um carro E o outro dando uma arma Os dois vão ficar frustrados Então, já valeu a pena Não ter ficado parado ali Só falar pra vocês que eu acho que eles mexeram na velocidade dessa moto Que eu tô achando ela meio lerda, mano É de brincadeira, né, mano Aí a gente pega uma parada e já muda, velho Oi, irmão, pode arrumar meu carro ali? Posso sim, mano É sem meu trabalho Pode arrumar, mano Aí, aí, ó Aqui, ó Calma aí, calma aí Qual o problema dele aí, mano? Amassadinho só? Bateu? Arrasta já amassado, mano Não, o cara bateu em mim Aí é foda, mano Perdeu a porta de trás Amassou, né? Aqui na frente tá uma batidinha de leve Só isso, só o problema Só esses dois mesmo Vou arredondar pra você aí Milzinho, mano Milzinho? Mil, mano? É, pô Dois amassadão ali, mano Tá muito caro, não? Caro, mano Você acha que tá caro, mano? Dois amassados desse aí? Mil, não? Eu acho, mano Quanto é que você acha com valor justo aí, então, pra você, mano? Com valor justo seria oitocentos, mano Oitocentos? Aham Rapaz, vamos fazer o seguinte nele em você Novecentos, mano Beleza, mano Valeu o que aconteceu aí Minha conta é 2017 Deixa eu acertar aqui Aê, mano, valeu Valeu, mano Certinho, mano Vai no carro aí, vai lá Certinho, certinho Já peguei a grana do cara ali Agora deixa eu pegar meu caminhão Vamos para lá, estradita Quanto é que tu faz o para-choque à porta? Para-choque à porta? Deixa eu ver Caralho, aqui vai ter que trocar o vidro, né, mano? Bateu bem Só um tatuazinho, né, mano? Então, vou fazer isso aí, 1300, pô De boa 1.300, de boa? Então, deixa eu ver O que é isso, mano? Então vai lá e tal É isso no banco, velho Tô mais quebrado que... Pô, mas tá de BMW, não tem dinheiro, mano Aí tá quebrado, tá errado isso aí ainda não, mano Eu acho que você tá vendo errado Porque eu tenho áudio ainda É, então, pior ainda, mano Tá mais caro ainda, tio Pão duro do caralho Toma que quebra esse carro todo Fala aí, né? Vai buzinar aí, ô, filho de régua Fala, velho Na moto do meu carro Eu sei dar uma olhadinha na minha moto do meu carro Pra ver se tem alguma coisa... Quebrado? Opa Cadê, mano? Cadê o carro e a moto? A moto é essa Vou dar uma ver se é cadê É, aparentemente tá todo lugar... Legalzinha a moto, mano Não tem nenhum probleminha, né? Não é amassada O motor tá inteiro Tá tudo de boa Vou pegar o carro ali, então Vambora lá, dá uma olhadinha, mano Sei lá, vê se você acha que isso aí vai ficar de graça, né? Você acha que isso vai ficar de graça De ficar verificando o carro, né, mano? Aparentemente, também o carro tá... É, aqui eu só tô me navaria aqui na porta-mala E tá um pouco a rebaixada a parte esquerda aqui do carro, mano A parte de trás aqui Provavelmente, problema no amortecedor do carro Fica contra, vai roubar aí E aí, porra, tira o carro da p... Oxi, retardado aqui, aquele ali, mano Então, é... Isso aqui é uma P1, né, Bacillari? É Fica contra? Então, porta-mala mais a parte traseira aqui Fica 3,100, porra 3,100, mano 3,100 3,100, aí cê pode... 3,100 3,100, mano Vê que eu vou sacar uma grana ali Que é, Bacillari, pô Ajeita aquele motor daquele carro ali, ó Só o segundo, irmão, tá bom, né? Ali, ó Calma aí, irmão Aí ficou 2,900 pelo carro E mais 200 pela Vistoria Lá da moto, mano Aí ficou 3,100 Vale a pela agulha, tá bom? 4,000, aí que eu tô ligado como é que é difícil o mecânico Ô, mec, mec Exatamente, ganha um pouco, mano Fala aí, ô, Carlos Piquet Ganha, 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 mano Faz um, veja enquanto vai aí, brá Pra consertar aí Caralho, cê tá bêbado, mano Mais ou menos Fala aí, veja enquanto vai Você quer completão? É Esse cara é mecânico seu também? Esse cara que tá aqui em volta? É, mecânico Não, eu também não, é Barça Toma uma secundão aí, rapaziada Tá mexendo na porta do carro do cara tua aí, porra Ainda dá pra tirar ele não, é O carro do carro tá quebrado, mano Calma aí, só consertar pra ele aqui, velho Caralho, aí o carro do carro tá todo danificado Então, eu vou mentir pra você não, mano Tá ruim essa parte desse carro, seu pouquinho, velho Mas quantos que vai sair, mec? Ah, eu vou fazer arredondado aí a 6 pau, mano A gente consertar logo tudo isso aí Ah, tá bom, tá bom Tá louco Sem spawn, mano Sem spawn não dá, paga 120% Se você for mecânico, você tá mandando acertar, mano Não, então deixa, deixa, deixa Beleza, então deixa, eu chamo Demorou, demorou, chamou aí, faz aí Demorou E o cara aí, porra, deixa o cara no carro aí Deixa o cara tirar o carro dele aí, tá atrapalhando aí, tá atrapalhando aí, ó Deixa o cara que você tira o carro dele aí Chama a polícia aí, roubando seu carro aí Vai deixar roubar o seu carro, ó lá, roubando seu carro aí Vai deixar aí, ó Aí, ó, roubando seu carro aí Ladrão, ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão ali, ó Cadê o prêmio da mais praia? Se nós consertar não teria problema, é Dá problema aí, não tem que consertar aí Ladrão, 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 ladrão Deu bagunça, deu bagunça Cuidado aí, mano, aí dá ruim pra você, né, véi Boa, véi Tá dando ruim Tá duido, véi, que bagunça do caramba, véi O carro tava buzinando pra mim aqui Como arrumar a porta aí? Consigo sim, véi Acertar a porta do cara aqui, né, tio? É que a gente tá aqui, né? Deixa eu ver qual é a porta aí, mano Qual a porta, irmão? As portas tudo tá de boa, mano O problema a mais é que é na frente, véi Se quiser É que na frente tá dando um chupar Arredondar pro C600 aí, de boa? Tranquilo, corte 2017 Aqui vai de boa, que só tem uma amassada aqui na frente E eu não tô vendo muito aí, o carro tá meio escuro, tá de boa Deixa eu ver se tá de boa, o carro do cara tá tranquilo, tá inteirinho agora Vamos esperar a nossa graninha Aí, veio uma gorjeta aí Valeu, mano, valeu pela ajuda aí Demorou, demorou, mano Vamos lá, última, hein Última, 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 última Esse aí tem que dar um dinheirinho bom pra nós Vamos ver quanto é que a gente vai conseguir ganhar aqui Hum, taxista, nosso último É, táxi tem que dar um desconto, né, mano Táxi é um carro que não é dele Fala, senhor, tranquilo? Qual o problema aí? Tranquilo Motor, motor, pifou do nada Do nada? Passou aqui, pifou, acabou Acho que a água fechou É, acho que a água fechou Deu uma subida e fechou na água Ah, você bateu na árvore, pó de crema Deixa eu ver aqui Só o motor Só o motorzinho mesmo Só o motor Só o motor mesmo Só o motor Sim, sim Ah, xixi, eu vou passar com o migrê no banco Rápido, transferir pro senhor Eu tô com 634 na mão aqui Eu vou transferir pro senhor Então hoje é o dia da sorte do senhor Vai ficar nesse valor aí Porque tem mais no descontinho de Natal aí, mano 604? Obrigadão, brigadão 634 na mão aqui Pode, quer É 633 vai ficar aí, irmão O que eu ia fazer, por favor? 2017 a conta, mano Ae, irmão Só consegui Só continuar aí Chegou aí Chegou, chegou de boa Bom trabalho aí Obrigadão É nóis, é nóis Vambora, vambora, galera É o seguinte É o seguinte Terminando o vídeo por aqui Porque senão tá crashando muito o meu jogo Eu ainda vou descobrir o porquê disso Então deixa aquele like e compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo E fui, velho Tchau, tchau, tchau